Música Oferecimento Audacity Um software livre de edição digital de áudio disponível principalmente nas plataformas Windows, Linux e Apple E ainda em outros sistemas operacionais Active Presenter Um software de gravação digital de saída de tela de computador E um modelo de ensino não presencial apoiado em tecnologia de informação E comunicação Para Windows E Apple Que pode ser usado para criar demonstrações de software Simulações de software e testes GIMP Um programa de código aberto voltado principalmente para criação e edição de imagens raster E em menor escala também para desenho vitorial GIMP Live Um editor de vídeo Código aberto baseado no Framework M e LTI KDE OBS Studio Um programa de streaming E gravação gratuito e de código aberto Crazy Talk Uma ferramenta de software de animação facial 2D Handbrake Um programa multiplataforma e multitarefa em código aberto de conversão de arquivos Para um tamanho menor sem perder a qualidade Codec X265 Uma biblioteca para codificação de vídeo No formato de compactação de vídeo de codificação de vídeo de alta eficiência Simples Screen Recorder É um software de screencast baseado em QT Feito para BINUX Que foi criado como uma alternativa mais simples para programas como o FIUMDE, ACOM e VLC A não travar Nas gravações de tela Ou cair os FPS Oferecimento Video Streaming Uma biblioteca de vídeos internacional Criptomoedas Ajudadoras da Biblioteca de Vídeos Internacional Bitcoin C Buycoin Kipushine Digibit Lattecoin C Lattecoin Cache Peercoin Quampro Project Shibnu SugarShine Vertcoin Intem C Classic Ethereum Ethereum Classic Lattecoin Oferecimento Sistemas para servidores Red Hat Enterprise Linux Debian Oferecimento Sistemas gratuitos Para a área de trabalho Linux Mint É uma distribuição irlandesa Possui duas versões Uma baseada em Ubuntu Com o qual é totalmente compatível E compartilha os mesmos repositórios E outra versão baseada em Debian Debian pai do Ubuntu Versão Mint XFC É utilizada por padrão MX Linux É um sistema operacional de peso médio baseado no Debian Estável Usando componentes anticos centrais Com software adicional criado ou empacotado pela comunidade Ubuntu Ubuntu É um projeto derivado da distribuição Ubuntu Filho do Debian Que utiliza o ambiente de desktop LXQT Anteriormente usava o LXDS O diferencial está em seu desenvolvimento Que foca computadores e notebooks antigos Com menos de 512 MB de memória RAM Olá pessoal Tudo bem? Olha aqui novamente Alves Vinicius Maia Mais um podcast para vocês aqui na internet Vocês vão ver o vídeo em ondas sonoras Nesse caso Eu quero conversar a respeito de uma novidade que eu quero passar para vocês Inclusivamente eu quero incluir o governo nesse vídeo aqui também Certo? Pode não ser tanta novidade assim Certo? Mas eu quero que a rede recorde televisão Ou então as emissoras de rádio Estejam assistindo esse vídeo meu aqui Porque eu vou contar uma coisa a vocês Certo? Vamos lá É o seguinte Vou falar com vocês o que? Como ninguém teve essa ideia E eu tive Ninguém pensou nisso Eu pensei Certo? Eu pensei Esse vídeo aqui é como uma prova Certo? Porque eu registrei o domínio Certo? Tudo ok Normalmente Certo? Que é o Radio Streaming Ponto App Certo? Que é a Que é o site normalmente Que é para ser um aplicativo Certo? É para ser um aplicativo mesmo Para celular E para computador também Certo? As coisas mais avançadas que temos hoje Em relação em tecnologia Em relação em tecnologia É o que? A televisão O celular E o computador O que tem mais O que é que tem além disso Que eu não sei Tá bom? Então é isso Por enquanto é as tecnologias que temos Certo? Certo? E o Também a da maçã Certo? Que é aquela marca lá Que é a máscara de todas Eu pensei o seguinte Ó Como as Como é É As emissoras De rádio De frequência Estão É Estão quase sumindo Acho que estão desaparecendo Eu não sei completamente Porque Eu sei que o rádio AM Vai acabar Dia 31 de dezembro De 2023 Porque o governo vai E tá mandando As emissoras de rádio AM Migrar pra FM Eu vou dizer o porquê Isso tá acontecendo Por conta das tecnologias Novas Que estão chegando E as emissoras AM Estão começando a sofrer Por quê? Os equipamentos novos Olha só E a cada vez E cada vez mais Vai piorar Com a chegada Do 5G Os carros elétricos Tudo isso Eu posso Eu posso Eu posso estar errado Eu posso estar errado Mas eu posso ter certeza Que tudo isso Vai dar Interferência No rádio AM Porque O rádio AM É É amplitude Mandulada Né? Então O que que eu pensei? Se o rádio AM Vai ser desligado É A partir De dia 31 de dezembro 2023 Porque O governo tá vendo Que Tá tendo muita interferência Por conta do quê? Que eu acabei de dizer Carros elétricos Tecnologias novas Tá começando a dar interferência Antigamente O rádio AM Não tinha tanta interferência Porque eles não tinham Tantas tecnologias assim Mas agora Que a gente já tá Com tanta coisa Hum A tendência do rádio AM É piorar mais ainda Aí o que foi que eu pensei? Prestem atenção O governo E a emissora de rádio AM Se vocês estão migrando Pra FM Tudo bem Vocês podem ficar na Na frequência FM Fora da internet Certo? Fora da internet Que funciona né? Pela Pelaquele radinho de pilha O O A rádio FM Né? Mesma coisa aí Mas o AM vai Vai ser desligado Parece Por conta das interferências Aí eu pensei o seguinte Eu vou pegar Essas numerações Do rádio AM Transformá-lo Em virtual Certo? Virtual Olha a minha ideia Transformar em virtual Vou pensar em fazer Cada continente Certo? Vai ser o continente da América do Norte América do Sul Ásia Europa Acho que são Seis continentes Ou são Não vai contar sete Gente Sabe por que não vai contar sete continentes? Porque o Antártida Não é Não é País Certo? Acho que ele não conta não Porque lá Não tem nada Certo? Na Antártida Mas assim Número sete Eu vou colocar wi-fi Agora é o seguinte Mesmo que tenha essa frequência AM virtual Pelo Pelo site do aplicativo Né? Que nesse caso é o O site é www.radioestreaming.app Eu tenho o app.br também Eu sou dono das duas extensões Certo? Sou proprietário Certo? Das duas extensões O app Só o .app E o app.br O app.br Ele faz referência Para o app apenas Certo? Como é um aplicativo internacional Que eu quero que funcione No mundo todo Mas assim Eu sei que tenho A frequência internacional Que eu criei De 32.5 Até 53.0 Certo? É frequência virtual mesmo Já seria o rádio SM O que seria o SM? Você não sabe o que são SM SM Significa o que? Sistema modulado Certo? E o que vem atrás do SM? O FM O FM O FM é fora da internet Mas assim Eu sei que futuramente O que vai acontecer Essas rádios que é fora da internet Que funcionam por frequência Nesse caso Elas Pode acabar um dia Tudo vai se acabar um dia O rádio AM vai acabar um dia O rádio AM vai acabar gente Eu acabei de dizer Dia 31 de dezembro de 2023 Não vai estar mais É... Não vai estar mais funcionando Quase emissora nenhuma Na rádio AM Fora da internet Porque a interferência Tá alta demais Aí não presta mais Só Para eu salvar o rádio AM Eu tenho que trazer ele para a internet Mas assim Prestem atenção O rádio AM Mesmo que eu crie as frequências virtuais e tudo Só vai poder operar nesse número As emissoras autorizadas Tem que mostrar os documentos Certo? Eu não quero nenhuma rádio que tenha ilegalidade Certo? Eu vou fazer com que a frequência FM e AM na internet Como vai ser o site do rádio streaming O que seria rádio streaming em português? Rádio transmissão em português Entendeu? Olha a minha ideia aí Tá vendo? Ninguém teve isso Só eu que tive E eu apresentei esse meu aplicativo na Universidade Federal da Bahia Vocês pensam que eu estou brincando? É... Não estou brincando não Preste atenção governos e rádio é... De emissoras AM e FM Vou migrar A frequência AM para a internet Vai ter que fazer o que? Se uma emissora for Migrar Usar esse número na internet Normalmente Eu sei que eu vou botar os continentes Certo? A pessoa vai escolher o continente na América do Norte América do Sul Vai escolher o país Normalmente Certo? Vai funcionar Dependente do lugar Entendeu? Agora Para funcionar aí tem que ter o que? Os documentos Tem que mostrar os documentos Certo? Agora A frequência SM Que é o... Que é a frequência virtual que eu criei nesse caso Não precisa de documentos Mas o AM e o FM precisa Como são frequências locais Eu pensei assim É melhor fazer uma página com cada continente E uma página específica somente para uma área local Que funcione assim em pouca distância Pelo Wi-Fi Entendeu? Essa é minha lógica Eu quero que Assim Tenha cada continente A pessoa possa escolher E o país Certo? A frequência A frequência AM Eu peguei o número de 520 Quilores Parece 520 quilores Até 1710 Aí vocês vão dizer Alves Chico Quanto número Mas é isso A frequência certa é essa Começando de 520 Quilores Até 1710 Entendeu? É isso aí Eu vou fazer a mesma coisa com Com rádio FM Vai ser um trabalho Entanto Passar esses números Para virtuais Então eu espero que dê tudo certo Mesmo que Vou fazer com esse meu aplicativo Funcione no computador No celular Para funcionar na televisão E no Naquele celular da maçã Tem que ter Muito Eu tenho que ter dinheiro Para poder fazer isso Se não Eu não vou conseguir Só vai funcionar para celular E para computador Para quem tem tablet Vai ser até bom Que vai estar um aplicativo Para quem possui Sistema Android Vai ser melhor Porque eu vou colocar um aplicativo Na Play Store Nesse caso Vai ser Vai ser uma beleza Certo? Ó São três frequências A frequência AM Que eu vou passar Eu vou tirar da Fora da internet Que está os números Vou passar para virtuais Só pode operar as emissoras Que estão autorizadas A fazer isso E a mesma coisa A outra frequência FM Que é de 87.5 Até 108 Se eu tiver correto nisso aí Aí eu vou fazer as faixas virtuais Normalmente Certo? Pronto A tendência que eu quero fazer tudo isso É para Já estar pronto em 2023 Tá bom? Então É gente Rádio AM vai acabar Eu já ouvi muito rádio AM Já fui na Rádio Sociedade da Bahia Eu espero que também a Rádio Sociedade da Bahia Veja esse vídeo meu E veja a coisa que Veja o que eu estou fazendo Certo? Porque vai ser muito bom eu pegar as frequências AM E transformá-las em virtuais na internet E assim A frequência AM e FM O que vai acontecer? É o seguinte Na faixa AM Se a emissora for operar O número Do rádio AM Que eu transformei em virtual para a internet Ela vai ter que Seguir algumas configurações Certo? Para poder operar Primeiro Vai ter que Se for Mesmo A frequência AM Vai ter que operar De 32 Kbps E O HZ Parece que é de 22 2 Acho que é 22 Alguma coisa Essa faixa aí Do HZ 22 5 0 Alguma coisa Eu esqueci até o O número Nesse caso Agora A faixa FM Nesse caso A segunda faixa Que é de 87.5 Até 108 Vocês Da emissora de rádio FM Vão Ajustar suas configurações Para 96 Kbps Certo? E colocar em 44 HZ Certo? 44 HZ A diferença A diferença Do rádio AM É de 22 HZ E 32 Kbps Rádio AM Não é para colocar músicas Assim não É para Uma rádio Mas para um negócio de notícias Essas coisas Entendeu? Eu quero que Opere Do jeito que era Entendeu? A mesma coisa Então é isso Eu vou fazer de tudo Para esse negócio funcionar E assim A gente está no 5G Pode pôr que eu estou falando a vocês aqui Daqui a alguns anos Estamos tendo um delay De atraso, né? Nesse negócio de streaming na internet Que é a transmissão ao vivo de rádio, né? Nesse caso rádio web Está tendo um atraso, né? Nesse caso Quando passar alguns anos Esse atraso vai acabar Você vai ver a rapidez que vai ser Vai Vamos chegar em um ponto Que você não vai ver mais atraso nenhum Isso a internet evoluir mais ainda E quando chegar no 6G Vai ser melhor ainda Também eu penso uma coisa Ó, gente O sistema mais rápido que existe hoje Em velocidade De informação De comunicação Desculpem É o UDP Não é o TCP É o UDP Nesse caso Sistema telefônico VoIP Aí vocês vão dizer Alves O que você vai usar Sistema de telefone Vai fazer com que o telefone Se transforme em rádio É como se fosse isso Mas vocês vão dizer assim Mas a qualidade não presta Escuta 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 o que eu vou falar Mesmo que tenha A parte que não O negócio Da qualidade Seja baixa Mas assim Vou falar uma coisa Tem o Isabel Nesse caso Que é o Que é o servidor Certo Que simula Negócio de VoIP Nesse caso A pessoa pode escolher lá Ela pode escolher O tipo de qualidade Possível de áudio Né E assim A qualidade agora Tem qualidade até De som De alta qualidade Agora Gente Eu vou Tô falando a verdade a vocês Eu não tô mentindo Certo Eu já usei o VoIP Aqui no meu computador Eu fiz uns testes Aumentei até a qualidade Ó O codec mais avançado Que existe hoje Em comparação Pra você só falar Esse tipo de fala Que você tá me ouvindo É o codec G729 Esse só serve Pra voz Não presta Pra áudio O codec Que serve Realmente Pra negócio De música Essas coisas É o codec G722 Mas ele requer um pouquinho Né De De conexão Né Nesse caso Então Eu vou fazer o seguinte Assim Pra as emissoras de rádio Vai ter que ser um codec bom Vai ter que ter um codec bom mesmo Pra qualidade do 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 telefone ser excelente Igual do Do rádio É FM Entendeu? Isso que eu quero É isso que eu quero É isso que eu quero E vai ser muito bom Porque Assim O sistema VoIP Eu sei que Pra computador Se existe um programa Pra isso Que é o Que é o MicroSip Parece MicroSip E Pra um negócio do Android Mas assim Eu não sei se tem outras tecnologias Pra o Pra o iPhone Né Ou então pra televisão Eu acho que não tem pra televisão Ou não tem pra iPhone Mas pode ter pra celular E pra o computador São as coisas mais avançadas que existe Que eu tenho em mente aqui Certo? Então é isso gente Eu acabei Eu como acabei de dizer Emissoras de rádio AM E emissoras de rádio FM Vou migrar Esses números pra internet Eles vão ser virtuais Porque daqui a alguns anos Vou passar anos e anos Essas rádio AM E FM Vão Vão ó Ser desligadas Que estão fora da internet E vão passar a ser Um mundo virtual Eu quero fazer que o mundo seja virtual Pra acabar as interferências Entendeu? Porque o rádio AM Tá muita interferência Então eu vou passar o rádio AM pra internet Porque pra internet Pra internet O mundo virtual Não vai mais existir interferências Entendeu? Aí ó Vocês não pensam não é? O Google Vocês do governo aí Vocês não pensam Por que vocês não pensaram assim? Vamos pegar As emissoras AM AM Nesse caso As frequências Passar pra virtuais Ser O mundo virtual Pra acabar as interferências Então vocês não pensaram Vocês não pensaram nisso O que vocês pensaram? Em desligar a frequência AM Que tá fora na internet E não pensou em passar os números Pra internet Né? Só eu que pensei nisso Certo? Então é isso Essas são as novidades gente Eu vou passar os números Do rádio AM E do E da Rádio FM Pra serem números virtuais Na internet E quem só vai operar São as emissoras autorizadas Tem que ter documento Tem que mostrar os documentos Certo? Da emissora cadastrada Certo? Normalmente O que vai acontecer? Se for operar no número Que tá no... Que eu sou o proprietário Dono né? Nesse caso Tem que receber alguma coisa em troca Vocês sabem Pelo trabalho que eu faço Mas assim Não vou exigir tanta coisa Certo? Eu posso exigir Eu posso exigir 100 reais 200 Assim no máximo Não pode Eu não vou exigir mais do que isso Certo? Só pela... Só pela manutenção Do domínio Do... Da hospedagem Essas coisas Vocês sabem né? Que tudo Hoje em dia Tem que pagar Tudo Hoje em dia tem que pagar Até uma VPS Tem que pagar Uma VPS anualmente É 200 reais ao ano Então É isso Eu quero Eu quero que o meu projeto vá pra frente Certo? O objetivo É eu migrar Essas... As frequências do rádio AM e FM Para ser números Ser números virtuais Certo? E já tá no domínio certo Que é o rádio streaming O nome em português é Rádio transmissão Você já sabe né? Pelo menos É isso aí Agora É o seguinte É o seguinte É o seguinte É o que? Só vai funcionar Só vai funcionar Na área local O que seria a área local? Digamos que seja um lugar que você esteja Esteja assim por exemplo Esteja em uma sala Com Com o Wi-Fi Nesse caso O roteador Você tem um computador Você vai Colocar Para fazer a transmissão Do computador Para o roteador E o roteador vai transmitir o sinal Só na área que você está Colocar Essa é a minha lógica Certo? Mas assim Só é para vocês fazerem isso Na parte do O SWN Seria o streaming Wi-Fi Net Framework É essa parte Que eu estou querendo dizer a vocês Para vocês operarem O Wi-Fi Vocês forem fazer o retorno Alguma coisa assim Opere no No É SWN Certo? Porque essa aí Não precisa Você se preocupar com nada Você pode Fazer transmissão Do seu lugar Local Assim sem nenhum problema Agora Se for o rádio AM E o sistema FM Mesmo que tenha Wi-Fi Só pode operar no Wi-Fi Com autorização Eu vou até adicionar a Anatel Aqui também nesse vídeo Para ela ficar ciente de tudo Certo? Eu sei que o sistema Wi-Fi Só funciona Em uma Determinada Distância Certo? E que O que mais? Não vai ver Não tem como a pessoa ouvir Nesse caso Porque Só funciona na área mesmo Que a pessoa está Pelo IP interno Nesse caso Então é isso Se for na parte dos continentes Vai ser o IP externo Com as emissoras que estão autorizadas A transmitir nessas faixas Entendeu? Então é isso aí É gente Novidades para vocês né? Teve ser uma coisa velha Mas eu estou pegando As faixas do AM E do sistema FM Para transformá-los em virtuais Qual o problema disso? Nenhum né? Então é ótimo Um ótimo projeto que eu estou fazendo É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Desse podcast É... Podcast né? É... Essas são as novidades Quando chegar o outro mês Eu vou Postar o vídeo do Windows 7 Que eu sei que Eu sei que tem gente Que já está ansioso Pelo negócio desse vídeo Mas eu vou Eu vou reorganizar ele tudinho Vou postar na internet Certo? E... Quando chegar dia 13 de fevereiro Vai ser o dia internacional do rádio Vai ser o dia que o... O... O site... O blog do... Do... Rádio Streaming Vai postar a primeira publicação De bem... De boas-vindas Certo? Então é isso Eu deixo vocês por aqui E até a próxima gente Espero que tenham gostado das novidades Viu? Até logo!